Várias autoridades civis, militares e políticas prestigiaram a solenidade de troca de comando do 14º Batalhão Regional da Polícia Militar no Estado. A regional que tem sede em Jatai atende mais pelo menos 13 cidades. Com pouco mais de um ano no cargo, o Tenente Coronel Cícero Otaviano deixa o comando para seguir para sua reserva remunerada, já que são mais de 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado. Um ano e quatro meses, o balanço a gente acredita que foi a redução da criminalidade, dificuldades diversas a gente tem superado. E finalmente nós conseguimos lotar aqui o curso de formação de soldados, com a expectativa de vir mais gente. Muitos foram os desafios, altos números de criminalidades, mas um trabalho ostensivo foi realizado durante esse período. Foi realizado muito trabalho, muito empenho, muito apoio da tropa, dos policiais militares, muito apoio da população que tem nos ajudado. E com essa parceria, ombriando as dificuldades, a gente consegue vencê-las. Qual foi a maior dificuldade enfrentada no trabalho realizado aqui? Dá para especificar uma, em específico, uma dificuldade que talvez pesou no trabalho realizado pela polícia? Olha, são vários. Inclusive não dá para a gente fazer, emitir uma opinião mais abalizada, porque são vários. Qual fica a partir de agora? O senhor vai entrar na reserva? Qual é os próximos passos do Coronel Otaviano? Agora é a reserva remunerada. 32 anos efetivo de serviço. Pretende descansar agora um pouco, né? Isso. Pretendemos descansar agora e viver um pouco. Muito obrigado a vocês por tudo, pelo apoio, pelo companheirismo nesse curto espaço de tempo. Quem assume o comando agora é o Tenente Coronel Francisco José Frazão. Ele estava atualmente comandando a PM4 em Goiânia, que é o Departamento de Acessoria e Contratos e Convênios. E com um extenso currículo, onde já comandou diversos batalhões pelo Estado, ele chega a Jataí com as melhores expectativas de trabalho. Olha, expectativas de um trabalho, né? Nós viemos para trabalhar junto com a sociedade. Uma das minhas premissas é aproximar a polícia da sociedade. Nós temos feito isso em outros locais, tem 29 anos de polícia. Então tem muita bagagem nesses anos que eu estou à frente trabalhando na polícia. Então, a vinda nossa para cá, o senhor comandante-geral Coronel Alves nos chamou, nos deu a sua incumbência de assumir o 14º CRPM. Então a vontade é muito trabalhar. E a gente quer, na medida do possível, fazer todo mundo trabalhar em prol da sociedade. As forças que existem aqui, a intenção nossa é mudar a rota de tráfego daqui para isso. Não ter mais isso na região nossa. Ah, isso aqui é rota de tráfego. É simplesmente que a gente vai trabalhar em cima para que isso acabe. Nós temos aí um trabalho realizado através de câmeras de segurança. Isso, sem dúvida, deve auxiliar no trabalho já realizado, né? Não, e isso ajuda muito as câmeras. E o que a gente quer é implementar mais câmeras de segurança para que dê mais tranquilidade à população jataiense e cinco vizinhas. Isso, sem dúvida, deve ser muito trabalho aí pela frente, né? Não, se Deus quiser, a gente está com muita disposição para isso. O novo comandante-geral da Polícia Militar no Estado foi quem presidiu a solenidade. Na oportunidade, ele falou das ações da PM e disse como devem ser os próximos passos no trabalho realizado na região. Essas ações representam o compromisso do Estado de Goiás, do governo de Goiás, em fazer com que a população de Goiás, a população aqui de Jataí, possa ter a certeza de segurança pública. Nós estamos colocando todo o nosso efetivo na rua, estamos intensificando as nossas operações, as nossas barreiras e operações policiais com essa finalidade maior. Reduzir os indicadores de homicídios, reduzir os indicadores de roubos contra o patrimônio. E hoje, nós tivemos aqui a passagem de comando desse regional sediado aqui na cidade de Jataí, em que o coronel Otaviano, após 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar, vai para a reserva. Assume no lugar dele, o tenente-coronel Frazão, oficial experiente, que já comandou várias unidades no Estado, e vem aqui para Jataí se somar a todo o aparato que aqui já existe. Diz que muitas são as dificuldades enfrentadas pela polícia atualmente, mas quais são as linhas de trabalho, quais são as expectativas a partir de agora, dentro dessa nova etapa de trabalho do senhor? Olha, nós continuaremos cumprindo as orientações do nosso secretário de Segurança Pública, Dr. Zé Eliton, no sentido de fazer com que toda a nossa tropa vá para o enfrentamento diário contra a criminalidade. Nós vamos reduzir os indicadores de homicídios aqui em Jataí. É uma promessa que faço a todo cidadão jataiense. Nós temos aí, com questão relacionada a efetivo, nós temos alunos já realizando um trabalho, desenvolvendo um curso. Isso, sem dúvida, soma no trabalho, né? Existe a expectativa de que mais alunos possam entrar nesse processo? Existe sim. Nós já estamos com um novo concurso aberto, o processo de seleção está sendo feito. Claro, ainda tem todo o processo de seleção, todo o processo de formação. Mas, com certeza, após a conclusão desse curso, outros policiais serão designados aqui para o Comando Regional em Jataí. O trabalho nunca para, né? Não, não pode. Não pode parar. A polícia militar, ela não para e não para nunca.